Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, hoje nós vamos tratar de um tema muito importante e necessário. Necessário especialmente nos dias de hoje. Como vocês sabem, nós estamos fazendo uma série de vídeos e lives sobre virtudes cristãs. E nós escolhemos como a primeira virtude a castidade. Não é novidade que o nosso mundo está precisando muito desta virtude. As pessoas andam muito imodestas, não é mesmo? Então, nós queremos tratar esta virtude hoje. Mas antes de tratá-la, nós temos que relembrar alguns assuntos e lições básicas da nossa vida cristã. A primeira é que nós fomos criados para o céu, para o paraíso. Nós não podemos nos contentar apenas com a felicidade natural. Este mundo Deus criou para nos trazer felicidade. De fato, se nós quiséssemos viver apenas uma vida de felicidade natural, nós poderíamos até conseguir. Em outras palavras, se nós quiséssemos viver uma vida sem a graça de Deus, nós poderíamos uma vida feliz sem a graça, sem depender da graça conquistada por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz a preço de sangue e a um preço infinito, nós poderíamos. Mas que dignidade nós teríamos, meus irmãos, de viver apenas uma felicidade e de querer gozar apenas de uma felicidade natural. Não foi para isto que Deus nos criou. Deus nos criou para que nós colocássemos a nossa vida e a nossa meta para o sobrenatural, para o paraíso, para o céu. E é justamente por isto que Deus, com a sua obra redentora, nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua obra redentora, nos fez herdeiros da glória, nos escancarou a porta do céu. E veja, não só Deus também nos deixou a graça, Deus nos envia a graça, nos doa a graça necessária para vivermos uma vida de santidade e de virtude a um grau tão elevado que possamos ultrapassar a felicidade terrena e natural e apenas natural para uma felicidade sobrenatural. Como o próprio nome diz, para uma felicidade com Ele eternamente no céu. E nós sabemos que o primeiro passo que nós damos na vida cristã é o batismo. E o que nós recebemos com o batismo? Com o batismo, nós somos elevados a uma vida sobrenatural. Nós saímos da vida natural e somos elevados a uma vida natural e recebemos para isso todos os remédios necessários para não só trilhar um caminho neste mundo, nesta vida da natureza, mas também para trilhar uma vida sobrenatural. Em outras palavras, com o batismo, nós recebemos um organismo sobrenatural que está acima do nosso organismo natural. Assim como nós temos esse organismo natural que nos faz caminhar, por exemplo, as nossas pernas, nós também temos um organismo, uma vida sobrenatural que nos faz caminhar para Deus. Se alguém me perguntar, como nós sabemos, Leonardo, que estamos com o nosso organismo sobrenatural em dia? Nós sabemos que nós estamos com o nosso organismo sobrenatural em dia quando? Quando? Tudo o que fazemos, fazemos em prol do nosso fim sobrenatural e não só apenas em prol do nosso fim natural. Então, por exemplo, as pessoas que agem querendo agradar a Deus, por amor a Deus e para a santificação da própria alma, estas pessoas estão com as virtudes sobrenaturais, estão na graça com toda certeza. As pessoas que agem querendo apenas um fim meramente natural e meramente humano, uma felicidade meramente natural e meramente humana, estas pessoas certamente já perderam a vida da graça. Você pode até fantasiar dentro da sua consciência um fim sobrenatural, mas se você estiver fora da graça, você não conseguirá levá-lo a bom termo. Bom, dito isso, nós queríamos primeiro localizar a castidade. A castidade é uma virtude que está dentro da temperança. Como eu disse, nós temos uma vida natural e uma vida sobrenatural. A nossa vida sobrenatural nasce com o batismo. E com o batismo nós recebemos também, além de outras coisas, nós recebemos também as virtudes sobrenaturais. As virtudes naturais que são infundidas por Deus em nossa alma no batismo, elas nos levam a cumprir o nosso fim sobrenatural, como eu disse. O homem que está dotado destas virtudes caminha para o fim sobrenatural. Ele não se resigna ou não se reduz ao fim natural. Então, nós podemos ter dois tipos de virtudes. Viu, meus amigos? Isto hoje é tão pouco falado e a gente precisa recuperar isso. Um cristão batizado tem dois tipos de virtudes. A sobrenatural, que é aquela que Deus nos infunde, e a natural, que é aquela que nós podemos adquirir com as nossas próprias forças. Nós podemos ter uma castidade natural? Podemos. Sem problema. Mas onde nos levará uma castidade natural? Uma castidade apenas natural nos levará a um fim natural, a uma felicidade meramente terrena. Sim, a castidade natural nos dará uma felicidade? Sim, nos dará uma felicidade. Mas meramente terrena. Agora, a castidade sobrenatural é aquela que nos levará a uma felicidade sobrenatural também, que nos fará viver para a nossa santificação e para a maior glória de Deus e para o maior amor de Deus possível conquistar, que é possível conquistar ainda neste mundo. Então, a castidade, como eu estava dizendo, ela está dentro da temperança. E a temperança é uma das virtudes infusas que nós podemos receber. Inclusive, ela é uma das virtudes importantíssimas, porque ela recebe o nome de virtude cardeal. Dentro da temperança nós temos a castidade. Por quê? Porque o que é a temperança? A temperança é moderar a busca pelos prazeres. Temperança é moderar a busca pelos prazeres. Este mundo que nós vivemos e que nos rodeia, ele nos dá prazer. Ele tem fatores de sensibilidade e prazer. Perfeito? Agora, nós precisamos moderar esses prazeres. E é a temperança, justamente a temperança, a virtude que Deus nos infunde no batismo, capaz de nos fazer temperar esses prazeres. Mas temperar esses prazeres para Deus, e não só para uma vida terrena. Por quê? Eu digo isso porque uma pessoa pode moderar, por exemplo, o seu gosto, o seu paladar, para não engordar, por exemplo, como diz um conhecido meu, para não acumular lipídios, para não engordar. Hoje nós estamos vivendo realmente um culto do corpo desmedido. Então, uma pessoa pode ficar sem comer, ou comer coisas chamadas leves, apenas para a sua felicidade, para a sua comodidade naturais. É claro, uma pessoa que se alimenta de uma comida mais leve, ela sente um bem-estar corporal, evidente que sente. Mas uma coisa é você fazer um jejum para ganhar massa muscular, para ganhar mais beleza muscular, ou para uma mera satisfação natural. Outra coisa é você fazer um jejum para agradar a Deus, por amor a Deus, para uma mortificação, para a salvação das almas, demonstrando uma caridade muito grande com os nossos irmãos que estão numa vida de ateísmo ou de pecado profundo. Então, você faz um jejum para, associado ao sofrimento de Cristo, você oferecer a Deus Pai isto e retirá-lo da vida do pecado, ou seja, oferecer para os nossos irmãos que estão com um caminho desviado. Isto, sim, é colocar o propósito muito acima da natureza, mas nós só podemos ter isso com o batismo e com a graça. E se nós caímos na infelicidade de perder a graça que recebemos no batismo por um pecado mortal, por um pecado mortal, então nós temos que recuperá-la no sacramento da confissão. Enfim, de qualquer maneira, a temperança é uma daquelas virtudes que nós temos que nos faz moderar a busca que nós temos pelos prazeres. Sem a temperança, a nossa busca fica desmedida, apaixonada, e, claro, com a busca desmedida pelos prazeres, nós vamos necessariamente desagradar a Deus, cair em pecados profundos, gravíssimos, de intemperança. Então, nós precisamos ter a temperança, e essa temperança tem que nos ser dada por Deus no batismo para podermos trilhar uma vida de santificação. Porque se fosse para nós termos uma vida meramente natural, buscando apenas as virtudes ou a temperança natural, Deus não precisaria nos enviar a graça, o seu influxo santificador, por assim dizer. Então, nós temos a virtude da temperança. Espero que tenha ficado claro. Nós temos a virtude da temperança que é infundida por Deus, mas nós podemos também ter uma temperança natural, uma temperança natural que nos vai trazer uma felicidade natural e não uma felicidade sobrenatural, mas o que nós estamos buscando é uma felicidade sobrenatural. Nós não podemos nos contentar com as migalhas do chão. Temos que alçar voos maiores. Perfeito? A temperança, então, é aquela virtude cardeal infundida por Deus, infundida por Deus, no batismo ou no sacramento da confissão, que coloca a nossa alma disposta a apreciar os prazeres e a agradabilidade do mundo de maneira reta e moderada. agora, nós podemos ter prazeres do mundo de várias maneiras. Nós temos cinco sentidos, e esses sentidos podem experimentar o mundo, experimentar os prazeres desta vida de maneiras distintas. E a castidade, aqui nós chegamos na castidade, a castidade é uma virtude que nos faz moderar o prazer do tato. E aqui que está a importância da castidade. Dos cinco sentidos que nós temos, a castidade cuida de temperar, por isso que ela é uma espécie da temperança. A castidade também é uma virtude que Deus nos infunde junto com a temperança. A castidade é um tipo, uma espécie de temperança. Por quê? Porque a castidade é a moderação no prazer do tato. A temperança é a moderação nos prazeres em geral do mundo, mas a castidade é a moderação nos prazeres do tato. Não é? E é claro que é um prazer muito difícil de ser equilibrado e moderado. Não é por isso que nós precisamos do auxílio divino. Então, se nós pudermos aqui conceituar de uma maneira mais detalhada, Santo Tomás de Aquino diz que a temperança é a castidade é a virtude que tempera ou modera o apetite genésico. É um termo mais difícil, não é? É aquele apetite geracional. Não é? Porque todos nós temos o apetite do prazer do tato, do prazer sexual, falando mais abertamente, porque este apetite gera a prole. Não é? Então, a castidade é aquela virtude que modera o tato no seu apetite geracional, no apetite que nós temos de gerar não é? as outras gerações. Então, é aquele apetite que nos leva à geração natural. Nós temos que ter cuidado com ele, cuidado com este apetite. Primeiro, quais são as duas regras básicas para que nós possamos, com o auxílio divino, porque esta é uma virtude infusa, para que nós possamos contribuir com Deus, Deus nos dá graça, mas nós temos que contribuir. Quais são as duas atitudes básicas que nós precisamos ter para contribuir ao lado do infinito amor de Deus conosco para controlar a virtude, para controlar o apetite geracional, o apetite sexual, a contínua vigilância e a severa austeridade. Não é? Bom, como é que a gente faz para ter uma contínua vigilância uma severidade grande, uma mortificação grande no nosso corpo? Porque, se nós buscamos o prazer, então nós temos que violentar o nosso corpo, porque é o tato, o corpo nos dá o tato, e é o nosso corpo que precisa ser o primeiro objeto de mortificação. Então, primeiro, mortificar as coisas lícitas. Tem muitas coisas que são lícitas, mas precisamos moderar. Os santos sempre dizem que nunca nós podemos chegar ao limite da satisfação nas coisas lícitas, porque quando nós chegamos no limite, é fácil passar do limite. Então, a gente precisa ver uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ah, mas Leonardo, eu sou casado, preciso me manter casto? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. Primeiro, existem quatro tipos de castidade. Primeiro, a virginal, ou também chamada de celibato, esta todos os religiosos e sacerdotes precisam ter. Depois, a juvenil, que é aquela que é a abstenção total dos deleites sensuais antes do matrimônio. Então, todo católico não casado, todo cristão não casado tem que se abster dos deleites sensuais, das relações íntimas, falando mais abertamente, totalmente, totalmente. Depois, a castidade conjugal. Agora, olha o problema aqui, e como nós podemos enfrentar isto? A castidade conjugal é a virtude que modera, pela luz da razão e da fé, os deleites lícitos dentro do matrimônio. Os deleites sensuais são lícitos dentro do matrimônio, mas precisam ser moderados. Nós sabemos que nem tudo o casal pode fazer. Então, a moral da igreja é muito rigorosa e nós temos que segui-la, porque nós queremos amar a Deus. E depois, a chamada castidade vidual, que é dos viúvos, quando se é reduzido ao estado de viúveis, a abstenção total dos deleites opostos à castidade após o matrimônio. Então, são esses quatro tipos de castidade e em cada estado deste nós temos que manter a castidade conforme o estado nos obriga. Agora, quais seriam as regras práticas diárias para que a gente mantenha a castidade? Ou seja, para que a gente possa também ter a nossa contribuição a Deus. Deus cumpre com a sua promessa, porque ele é infinitamente amoroso, ele nos dá a graça e quantas vezes nós perdermos a graça, ele nos dará no sacramento da confissão, ele nos devolverá pelo perdão dos pecados. Mas nós temos que contribuir, não é? A obra da santificação, uma obra essencialmente Deus nos dá a graça, mas nós temos que trabalhar. Lembrem-se o que nosso Senhor disse a São Paulo, o apóstolo, basta-te a minha graça, eu já te dei a graça, agora é você que tem que caminhar. Então, como nós podemos caminhar para manter, regar e alimentar e fazê-la crescer até o grau heróico, a virtude da castidade? Primeiro, mortificação, inclusive, nas coisas lícitas. Os santos dizem que, mesmo nas coisas que nos são lícitas, é bom ter a mortificação, ou seja, procurar nunca chegar ao topo da satisfação. Por exemplo, você está almoçando, você está almoçando, sempre sair da mesa com um pouco de fome. É lícito preencher toda a nossa fome? É lícito, não é pecado, mas mortificar-nos faz bem também. Depois, meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque meditando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós teremos até vergonha de nos saciarmos de tudo. O divino amor, aquele que é dono de todas as coisas, que é o criador do universo, pelo qual todas as coisas foram criadas, ele viveu neste mundo nunca com sobras, mas sim com faltas. E por que nós temos que satisfazer até o topo das nossas necessidades? Então, meditação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, combater a ociosidade. Nada contribui tanto para a perda da castidade, para a impureza, do que ficar à toa. Então, ora et labora, reza e trabalha, sempre. O trabalho ajuda muito a combater e a controlar os apetites carnais. Depois, fugir das ocasiões de pecado. Se você é uma pessoa muito sensível no olhar, principalmente, nunca ir a um local que possa te atrair ou que possa ter muita impureza. Tudo bem que no mundo de hoje é muito difícil, se você vai andar numa rua qualquer, já tem uma pessoa mal vestida. Mas evita os locais que nós sabemos que vai ter pessoas, que terão pessoas, os locais que terão pessoas mal vestidas. Uma praia, por exemplo, a não ser que você chegue num horário que talvez não tenha tanta gente. Isso eu estou falando para as pessoas que têm uma dificuldade com o olhar muito grande. Fuga das ocasiões do pecado, então, considerar a dignidade do cristão. Nós somos dignos, meus irmãos, nós fomos criados por Deus. os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados na santidade e na justiça. O gênero humano em Adão e Eva foi criado já na vida sobrenatural. Não existe homem natural, existe o pecado, que, de alguma maneira, maculou a nossa natureza, mas nós fomos criados para o céu, para o alto. Então, considerar sempre a nossa dignidade. Por que estragar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, por prazeres tão momentâneos, tão indignos, inclusive? A nossa dignidade está na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, considerar sempre o castigo que pode vir de um ato de impureza. o inferno e o purgatório. E aí, uma oração humilde e perseverante. Sempre pedir a Deus a graça da castidade e que Ele te ajude com a sua contribuição a aumentá-la. E para os católicos em especial, para os católicos em especial, a devoção à Santíssima Virgem Maria, tão pura e casta, a frequência nos sacramentos da igreja. Então, estas são as regras práticas, meus caríssimos irmãos, para uma vida casta. Vamos dar um testemunho a este mundo, porque realmente o testemunho arrasta. Vamos dar um testemunho a este mundo de modéstia, de pureza. Vamos lutar com toda a violência do mundo, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse que o reino dos céus é dos violentos. Vamos lutar com toda a violência contra a nossa própria carne e mais, para dar um exemplo a este mundo. Temos que ser a luz do mundo e o sal da terra para dar um exemplo a este mundo que a verdadeira vida e a verdadeira dignidade humana não estão nas leis, nas leis escritas, não estão nas palavras e promessas, mas está na graça de Cristo, está na vida do corpo místico de Cristo. É isto, até a próxima e muito obrigado. Obrigado.